O outro livro, que esse aqui é do médico, que ele estava fazendo uma tese sobre a oxigenação do sangue, logo ele teve que estudar sobre Miguel de Cerveto, porque Miguel de Cerveto foi o cara que descobriu como é que o coração e o pulmão trabalhavam. O coração pegava o sangue, jogava para o pulmão, pulmão oxigenava, devolvia para o coração, o coração distribuía pelo corpo humano. Inclusive aqui no meu braço tem uma pulseira, que ela mede a minha oxigenação 24 horas por dia. E quem descobriu esse fato médico foi Miguel de Cerveto, que era o herege sabeliano, ele era realmente um herege, mas como disse Chueng, acho que é assim o nome do autor, eu vou ler já já o nome dele. Calvino deveria responder ao Miguel de Cerveto com a pena, e não com a fogueira, porque Miguel de Cerveto não matou ninguém. Ele não ofendeu ninguém, ele não saiu impondo nada a ninguém, ele apenas defendeu uma tese, que teologicamente pode estar errada, mas ele merecia a morte por causa disso? Ainda uma morte terrível, sendo queimado com lenha verde? Os gritos de Miguel de Cerveto ecoam até hoje na cidade de Genebra. E é engraçado que aqui neste livro, Pedro Puente, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, da editora Rocco, ele fala do unitário, está vendo? O unitário, porque ele era sabeliano, ele era unicista, o Miguel de Cerveto. E ele conta todo o esquema que foi feito para prender o Miguel de Cerveto. Gente, isso aqui é horroroso. O Calvino se alia ao bispo da França, ou a inquisição francesa, que tinha uma ordem de Roma, para queimar, para prender e matar e queimar o Miguel de Cerveto. Ele já tinha sido condenado à fogueira pela igreja católica. Aí, quando o Calvino, porque assim, quando o Calvino descobre, porque eles começam a discutir por carta. Havia uma pessoa que trabalhava com o Miguel de Cerveto, que era primo de um membro da igreja do Calvino. Então, eles começaram a trocar cartas. Quando ele refuta Calvino, e Calvino fica irado com ele, através do amigo em comum que eles tinham, ele descobre, o Calvino descobre onde ele estava, isso sim, o Miguel de Cerveto não sabia disso. Segundo aqui o Pedro Poenque. E aí, o Calvino faz uma denúncia à inquisição francesa. Como ele era médico da realeza, a realeza ajuda ele a fugir. Para onde, coitado, ele resolve fugir? Para o meu amigo, que eu estou discutindo Bíblia com ele, o João Calvino, o maior protestante. O próprio Miguel de Cerveto achava Calvino um espetáculo, gostava do Calvino. Foge para Genebra, mas ele não sabia que quem estava armando o esquema contra ele na França era o próprio Calvino. Ele foge para Genebra. Chegando lá, ele vai assistir o culto do Calvino. Terminou de assistir o culto, era três horas de homilia, terminou de assistir o culto. Ele se apresenta, irmão Calvino, sou eu, Miguel, Miguel de Cerveto. Na França, ele usava outro nome. Quando ele se apresenta, o Calvino dá a ordem de prisão para ele na hora. Então, este livro aqui mostra toda a maracutaia, inclusive a inquisição de Calvino. Pede os documentos para a inquisição católica. Isso está agregado aos documentos da condenação de Miguel de Cerveto. E essa história tão latente na vida dos calvinistas, que agora em 2010, houve um monumento a Miguel de Cerveto. Não por causa de teologia, mas por causa da descoberta médica dele. E, obviamente, que a prefeitura convidou todos os segmentos da sociedade. E o único segmento que não mandou representante no evento foram os calvinistas. Para vocês verem como a ferida ainda está aberta, como isso dói na consciência deles. Então, ó, O Unitário, Editora Rocco. Se você conseguir comprar esse livro, você vai ver como é que o Calvino era uma pessoa de caráter. Ou uma pessoa sem caráter. Porque se isso aqui é verdade, meu Deus do céu. Que tipo de gente foi Calvino? Tem um livro aqui, eu tenho as quatro biografias dele aqui. Eu esqueci o nome do autor. Lister McCarty. É um dos que escreveu a biografia dele. E ele tenta justificar que Calvino tinha gota. Por isso que ele era irritadíssimo. Por isso que ele mandava matar. Então, quer dizer, uma doença pode justificar uma falta de caráter meu. O que é um absurdo. O que é um absurdo.